Bia, treinar de manhã ou à noite? Treinar de manhã, sem dúvida nenhuma. A bateria tá carregada, você descansou, teve uma boa noite de sono. Então, menos desculpa. Você já mata o que é, entre aspas, mais difícil pra você na parte da manhã. Porque se você deixar pra fazer mais tarde ou à noite, a chance de você desistir e não treinar é muito maior. Exercício completo ou adaptado? Exercício adaptado, principalmente se você tem alguma limitação no joelho, coluna, quadril, de astase, enfim, seja qual for a sua limitação, fazer o adaptado vai garantir que você tenha resultado treinando com 100% de segurança. Treinar em casa ou na academia? Se você tá acima do peso, treinar em casa vai ser muito mais confortável pra você e emocionalmente também. Porque às vezes na academia você não tem o acompanhamento direto das pessoas, você acaba se sentindo envergonhada, parece que tá todo mundo olhando ali pra você. Então, sem dúvida, começar treinando em casa vai te deixar mais confiante, com mais segurança e você vai se tornar uma pessoa mais constante. Aí sim, depois, caso você queira ir pra academia, se você se sentir confortável por já ter emagrecido legal, aí você pode ir pra academia. Avaliação GPS a cada 3 meses ou a cada 30 dias? Com certeza a cada 30 dias, porque o ajuste ele é mais rápido com relação à dieta e ao treino. Se você deixa pra fazer a sua avaliação a cada 90 dias, que no caso seria a cada 3 meses, é muito tempo pra você saber o que você tá errando na dieta ou no treino. Então, sem dúvida nenhuma, fazer a avaliação GPS a cada 30 dias vai te dar um resultado mais rápido, porque você vai fazer ajustes mais rápidos. Tchau. 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 Tchau.